Salve, salve família, aqui na Voz seu mesmo em Ciléu, antes de qualquer coisa Isso aqui não é apologia ou crime, tá ligado? É apenas a realidade de toda a favela do Brasil, daquele jeitão É o ritmo da favela, soa frio, o bagulho é doido Entre becus e vielas, de plantão um soldado do morro Sociedade carente, aí te pergunto qual é que vai ser Dia de eleição, tô pedindo ajuda, depois fala mal de nós lá na TV Tá pensando o que? Achando que nós não se cria Tá faltando vaga pra trampa no morro, falta de opção, virou vida bandida Tenta não, melhor pula fora, trava a guerra com o bonde e não vive pra contar a história Tenta não, melhor pula fora, trava a guerra com o bonde e não vive pra contar a história Onde existe o bem, tem sempre o malvado na história Que fica dia e noite esperando minha derrota Mas não tem, eu planto bem, pra não colher fruta podre Pra nenhum filhada, querer vim sujar meu nome Eles lá e nós aqui, essa é a regra da favela E se tenta invadir, estamos pronto pra guerra Tenta não, melhor pula fora, trava a guerra com o bonde e não vive pra contar a história É, eu tô aqui cantando mais uma vez, realidade e melodia eu passo pra vocês Escuta em minha voz, o meu grito de guerra De um soldado caído, que se ergueu na favela Passei dificuldade e já fui desprezado Caindo eu aprendi a não pisar errado Segui na disciplina, formei meus aliados E hoje na quebrada, eu sou considerado Anjos amigos meus, que não voltam mais Estão junto de Deus, hoje estão em paz Eu peço que nos guarde e gravem isso na memória Aqui ninguém é bicho pra tá preso em gaiola É, a vida aqui não é fácil pra ninguém Mas não desiste guerreiro, tô na luta também Deus tá observando e vai chegar a hora Então faz por merecer, que a hora é agora Daquele jeitão MC Léo, curte, compartilha Pra geral ver, daquele jeitão familiar, consciente, pra pôr reto